Grupo Paquera, volume 7 No melhor restaurante reservei a mesa E pra gente se amar pensei numa surpresa Aquele motel cinco estrelas Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Eu tô sofrendo demais O melhor restaurante reservei a mesa E pra gente se amar pensei numa surpresa Aquele motel cinco estrelas Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Eu tô sofrendo demais Uou, 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 uou Eu tô sofrendo demais Itdivulgações ponto com ponto BR O que é isso?